Mais uma hora E passa um novo dia sem você Você que me deixou sozinha e noiva de ninguém Roubando meu palpite, me levando no limite Me deixando ao novo dia pra quem Deus quiser Só falta meia hora e a madrugada está chegando Na nossa vida por enquanto O nosso tempo está acabando Pra esse amor que amo tanto Essa dor me leva a um pranto Que parece não ter fim Passa na hora Que acaba um outro dia sem você Você que me deixou sozinha e noiva de ninguém Roubando meu palpite, me levando no limite Vou me abrindo a um outro dia pra quem eu quiser Eu vou me abrindo a um outro dia Eu vou me abrindo a um outro dia Boça na hora Que acaba um outro dia sem você Você que me deixou Sozinha e noiva ao além Roubando meu palpite Me levando no limite Ou me abrindo a um outro dia Pra quem eu quiser Só se Deus quiser Sozinha e noiva ao fim Sozinha e noiva ao fim